Olá, salve, salve! Começando mais um Estação Cultura pelo Sinal Digital da TVE. E no programa de hoje a gente conversa sobre os 40 anos da jornada de literatura de passo fundo. Também falamos sobre a décima edição do Festia e sobre o projeto Pertence Cultural que está com inscrições abertas para oficinas de teatro, dança e música. Ainda tem a nossa agenda e dicas de espetáculos em cartaz no Porto Alegre em cena. Começamos falando sobre a jornada 40 anos de instâncias transversais, histórias relidas, que vai acontecer de 26 a 28 de outubro de forma virtual e comemora quatro décadas das jornadas literárias de passo fundo. Fabiane, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura para falar sobre uma notícia boa, que é saber que a jornada vai acontecer de alguma forma. A gente sabe que as dificuldades por conta da pandemia são grandes, mas esse ano temos então jornada. Tudo bem? Olá, tudo bem? Sim, sim. Este ano faremos uma jornada sobre a jornada, né? Celebrando esses 40 anos de formação de leitor, de um evento extraordinário que formou vários leitores, como tu mesmo disseste, há quatro décadas formando leitores, né? E desta vez faremos, por conta da pandemia, tudo isso que nos ronda, né? Faremos essa celebração da jornada mediados pelas telas, né? Estaremos online, de forma virtual, mas congregados, homenageando e relembrando esses momentos, esses encontros entre autores e leitores. Esse encontro de uma forma um pouco diferente, né? Porque justamente a jornada tinha essa característica de estar ali presente com o autor, porque é um trabalho que é desenvolvido ao longo do ano, né? Diferente de outros encontros literários ou de uma feira, a jornada tem essas características um pouco diferenciadas, né? Exatamente. Eu sempre digo que a nossa essência é a formação do leitor, né? Aquelas atividades prévias que a gente chama pré-jornada e pré-jornadinha, em que havia essa leitura prévia dos autores que aqui estivessem, né? Antecedendo esse encontro dos autores com os leitores. Mas, este ano, também como uma forma da gente renovar, remexer, por assim dizer, né? No acervo, relembrar esse acervo que está nas escolas, que está nas bibliotecas públicas, nós também propomos rodas de leitura e rodas de memória, né? Que são leituras, tipo um clube de livro, em que se discute a obra de autores que já estiveram na jornada. Então, é uma forma de também se homenagear esses autores, relembrar essas leituras, retomar alguns leitores, né? Alguns leitores precisamos apresentar esses antigos leitores. Então, assim, é uma forma de movimentar essa literatura. Bom, e como é que o público participa dessa vez? Agora, não só quem está, né? Quem está em passo fundo vai poder participar, mas não só o Rio Grande do Sul, também o Brasil inteiro pode participar. E de que forma participa? Tem que se programar de maneira prévia? Pode chegar no dia dos eventos e acessar especificamente? Como vai funcionar? Olha, nós, como é online, ela está disponível para o mundo inteiro, né? A gente vai estar online no acesso, está disponível no nosso site, no site da jornada, está disponível o link de acesso, que na verdade é o link do YouTube. Então, as pessoas podem acessar livremente, né? As que quiserem participação, querem fazer, querem, por acaso, certificação. Há no site uma forma de fazer essa inscrição também, mas é totalmente gratuito e aberto a quem quiser participar. Mas no nosso site, inclusive, há a programação dessas lives, quais são os autores que estarão presentes, as temáticas que serão discutidas. Sim, cada dia tem um eixo matemático e é tão importante o pessoal passar no site, né? Dar uma olhada nessas informações da programação e, obviamente, acessar e participar. Bom, queria agradecer mais uma vez a tua presença aí, parabenizar e esperar, né? Esperamos que no próximo ano a gente já tenha esse encontro, possa acontecer de maneira presencial. Certo, Faviane? Eu quero salientar, Domício, se tu me permites, que a gente quer agradecer principalmente ao nosso patrocínio, né? Nós podemos fazer essa live, porque nós temos o patrocínio da Corsã, nós temos o apoio do PNAE e a parceria do Sesc Passo Fundo. Então, queremos agradecer a eles, porque, sem dúvida, foram essenciais na realização deste evento da jornada sobre as jornadas, né? Celebrando esses 40 anos. Não, a gente tem que fazer essa referência, porque todo o apoio e todo o investimento em cultura, ele é louvável. Deveria ser mais frequente, inclusive, mas quando acontece a gente tem que realmente lembrar o nome desses parceiros. Obrigado mais uma vez, certo? E uma boa jornada para vocês. Até. Obrigada, tudo de bom. Bom, e em Canoas, o Grupo Tia apresenta a décima edição do Festival Internacional de Teatro, o Festia. O encontro vai acontecer de 22 a 31 de outubro, com diversas atividades gratuitas em ambiente híbrido. Na edição em que o Festia completa uma década, 20 grupos e companhias convidadas vão garantir 10 dias de programação intensa, com atrações diversas que incluem teatro, música, performances, bate-papos e oficinas. Vai ter o Grupo Yoshikani, que é do Peru. É um grupo que tem em torno de 50 anos de atividade continuada. Vai ser muito legal a oficina que vai ter com eles dois dias. Vai ter uma oficina também de teatro de luva, de teatro de bonecos de luva. O boneco popular é o boneco de luva, na maioria das tradições, com o Grupo Catiporra, que é do Uruguai. E, para quem é fã de palhaçaria ou quer se aventurar, também vai ter com o Tchakovaque, que é um artista da Argentina e também é uma referência da arte de rua. Como deu para ver, a arte popular, que é uma das características desse festival organizado pelo Grupo Tia, vai estar bem representada. E, apesar das dificuldades de financiamento e dos muitos desafios impostos pela pandemia, a programação vai continuar sendo toda gratuita. Se vincula com essa ideia de arte pública, que as pessoas têm o direito e a possibilidade dessa fruição cultural, de forma acessível, de forma gratuita. O festival acontece em formato híbrido. A maior parte das atividades vai ser virtual, com transmissão ao vivo pelos canais do YouTube e redes sociais do Festia. Mas também foram pensadas ações presenciais para envolver a comunidade que nem sempre tem acesso à internet. É o caso do projeto Trajetos Sonoros, que vai usar um carro de som para levar até a periferia a poesia de Elton Manganielli. Elton Manganielli é um poeta aqui da cidade de Canoas, que faleceu agora também nesse período de pandemia. E a gente, como homenagem, ele está trabalhando os poemas nele de uma performance sonora, como a gente está chamando. O décimo Festival Internacional de Teatro em Canoas começa nesta sexta-feira e vai até o dia 31 de outubro. Ainda falando sobre o Festival Internacional de Artes Cênicas, está acontecendo até o dia 31, a 28ª edição do Porto Alegre em cena em formato híbrido, com apresentações digitais e performances de rua e exposições pela cidade. A programação com os dias e horários dos espetáculos internacionais, nacionais e locais, tu pode conferir no portoalegreemcena.com. Um destes espetáculos locais é A Última Negra, que tem exibição no dia 25, às 8 da noite, no canal do Em Cena no YouTube. Então, a partir do encontro dessa mulher, desse descongelamento dessa mulher, essa sociedade quer descobrir o que aconteceu. E a partir desse processo de pesquisar o que aconteceu, como aconteceu, vai se revelando como eles chegaram naquele ponto também. Embora seja A Última Negra, é muito mais sobre aquelas outras pessoas que estão nessa sociedade do que aquela própria mulher encontrada. Eles vão se revelando, os personagens vão se revelando na medida que vão instigando essa mulher a contar sobre essa história. E a gente brinca muito com esse lugar da Última, como a primeira, como a única, a representante, esse lugar que é muito pouco, muito pouco ainda, mas que a gente está sempre lidando com isso, né? Eu tenho minha memória intacta. Todos nós negros temos. Estação Cultura faz agora um rápido intervalo e já estamos de volta com a nossa agenda e para falar sobre o projeto A Arte de Pertencer. Estação Cultura está de volta. E o Pertence Cultural realiza atividades sociais, culturais e de convivência para pessoas com deficiência intelectual e suas famílias. E um dos projetos que possibilita levar cultura às pessoas com deficiência em vulnerabilidade social e econômica é o projeto A Arte de Pertencer, que em sua quarta edição está oferecendo atividades virtuais e presenciais. Serão 600 vagas virtuais e 120 presenciais, todas elas gratuitas. Paula, tudo bem? Bom te ver. Como é que vai funcionar? Tudo bem, Damiça. E como é que é o projeto, assim, para a galera que não conhece muito bem o A Arte de Pertencer? Maravilha. Esse projeto A Arte de Pertencer está chegando nesse ano a quarta edição. Estamos iniciando agora em outubro. No ano passado, e ainda esse ano devido à pandemia, ele aconteceu totalmente no formato virtual. E nesse ano ele vai acontecer, então, de forma híbrida. A partir agora de outubro ele acontece de forma híbrida. Uma parte das vagas serão destinadas para as atividades no formato virtual e as outras vagas presencialmente na sede do Pertence. Ele é um projeto que oferece oficinas de teatro, dança e música para pessoas com deficiência e vulnerabilidade social e econômica. E as vagas estão abertas agora até o final de outubro. Agora, a gente imagina que é até o dia 30, mas pela estimativa das vagas preenchidas, talvez até antes. Então, fica o convite para que as pessoas se inscrevam. Então, é interessante pensar que essas vagas também acabam sendo preenchidas rapidamente, porque não só individualmente podem ser feitas essas inscrições, mas também por instituições que atendam a esse pessoal. É isso? Exatamente. Demais instituições que trabalhem com esse público, né, de pessoas com deficiência intelectual, também podem estar escrevendo esses participantes para participarem das atividades. É muito bacana de pensar, Domício, nessa oportunidade através desse projeto, porque durante o período da pandemia, onde nós todos ficamos isolados, né, cada um nas suas casas sem conseguir ter acesso à forma de sociabilização, a maneiras de interagir com outras pessoas, essa realidade é muito presente na vida da pessoa com deficiência. Durante muito tempo, essas pessoas realmente ficaram em casa e sem espaços para que elas pudessem desenvolver as suas potencialidades, fazer atividades de sociabilização. Então, esse projeto seria muito bacana por isso, a forma virtual, os participantes, eles têm toda a estrutura dos profissionais do Pertence, psicólogos, terapeutas ocupacionais, artistas, profissionais das diversas áreas, né, eles podem estar interagindo com outros colegas, conhecendo outras pessoas e também usufruindo desses bens culturais, né, que é, enfim, a arte e as suas manifestações. Então, é um projeto que a gente tem, assim, sempre uma alegria, a cada nova edição é uma alegria poder estar abrindo vagas, sim, normalmente também são preenchidas muito rapidamente, justamente por essa demanda, né, com certeza é um público que merece cada vez mais olhar e atenção. Não só a própria pessoa com deficiência, mas toda a rede, né, que envolve e está em torno dessas pessoas. E já tem um documentário, né, que retrata um pouco de toda essa experiência que vocês têm desenvolvido, né, o ano passado, o ano retrasado, em 2019, né, as pessoas, precisamente, ocuparam espaços de palco e isso virou também um documentário, né. Então, para quem quer ter uma ideia, também está por lá esse vídeo, para o pessoal ter uma ideia de como o projeto atinge essas pessoas. Não é isso, Paula? Com certeza, em agosto, agora nós lançamos um documentário que chama Todo Mundo Tem um Sonho. E esse documentário conta, então, um pouco dessa experiência, desse espetáculo de mesmo nome, que em 2019 participou do festival Porto Alegre em Sena, né, na sua 26ª edição, onde mais de 100 pessoas com deficiência participaram dessa encenação. Então, esse documentário, ele conta um pouco dessa história, onde, inclusive, os participantes do projeto Arte de Pertencer também participaram, também estiveram no palco, né, na edição anterior. Então, esse documentário, ele está disponível, né, através do YouTube, do Pertence, só colocar no YouTube Pertence Virtual e procurar documentário Todo Mundo Tem um Sonho. É um documentário curtinho, tem 25 minutos, foi aprovado, né, através desses editais, da Aldir Blanc, que aconteceram no ano passado. Então, fica aí o convite também para as pessoas conhecerem um pouco mais esse trabalho belíssimo que a gente tem desenvolvido através da arte de pertencer, né, o pertencimento. Bom, e para quem quer ter mais informações, além de assistir o documentário, inscrições, e também até aproximar, ajudar de várias outras formas, pode passar lá no clubessocialpertense.com.br. Paulo, obrigada pela tua presença aí, parabéns pelo trabalho mais uma vez, satisfação de te ver, certo? Tchau, tchau. Obrigada, é sempre uma alegria. Tchau. O Rio, a Nuvem, o Arquipélago e a Árvore. O título da nova exibição de Mauro Fuc, em cartaz no Instituto Ling, até o fim do ano, também é o nome das quatro novas obras que o escultor apresenta em diferentes tipos de madeira. Equilíbrio em relevo, proporção áurea, tudo isso pode ser percebido no detalhe do trabalho do artista. que formas são essas, né? De que ideia surgiu tudo? Bom, essa exposição tem como característica a referência a elementos da natureza, formas que eu considero complexas, né? O Mauro é um escultor, né? Ele tem preferência pelo trabalho com a madeira, ele faz isso há muitos anos. E ele também é um construtor de objetos, construtor de artefatos artísticos. Depois que ele constrói isso, que ele concebe, que ele elabora, passa por todo o processo de elaboração, como a gente pode ver ali pelo vídeo do Caio Amon, que mostra todo o processo lento, é um processo lento, né? É muito trabalho que tem ali, e muito conhecimento também específico sobre os materiais e sobre os usos dos equipamentos também, das ferramentas. Então, depois que essas peças estão prontas, elas estão no mundo. O Mário Fouca é um dos artistas que compõe a chamada geração 80 de arte conceitual, e uma das características do seu trabalho é o uso da matemática e de softwares de modelagem de tridimensionalidade. Em comum, elas têm o fato de que elas têm prévio à execução da peça o que eu chamo de um algoritmo, simples, mas é um algoritmo, que me ordena a maneira e a forma com que eu vou construir essas peças e modelar essas peças em madeira. É uma exposição de arte contemporânea, mas que associa saberes milenários, porque a escultura existe, é mais antiga do que a escrita, então ele recupera esse conhecimento acumulado durante séculos, e também tem uma associação interessante entre a cultura propriamente ocidental e oriental, porque o Mauro é de origem nipônica. Então, mesmo inconscientemente, tem muito nesse trabalho dele, muita coisa, né, de um conhecimento também herdado. Ele tem um trabalho autoral, isso é uma coisa muito importante. Quando a gente vê uma peça do Mauro, nós sabemos que é uma peça do Mauro, mas nem precisamos ver a assinatura, porque a própria peça se identifica. No início da minha carreira, esse diálogo com o material existia. No caso, às vezes, o material se impunha mais do que a minha própria vontade. Mas, com o passar do tempo, com a habilidade, com as técnicas que tu vai adquirindo com o tempo, esse diálogo fica um pouco invertido. No caso, eu me imponho mais ao material do que o material se impõe a mim. Neste sábado, às nove e meia da noite, acontece a semifinal de Porto Alegre do Festival da Canção, promovido pela Aliança Francesa. Assim como no ano passado, o evento acontece no estúdio da TVE e tu confere tudo ao vivo por aqui. Agora, mais algumas dicas culturais na agenda do Estação Cultura. Neste sábado, Tonho Croco se apresenta dentro da programação de comemoração aos 152 anos do Mercado Público de Porto Alegre. Também no sábado, tem a edição do projeto Pão de Queijo e Chimarrão, criado pelos músicos gaúchos Veco Marques e Diego Dias. No repertório, a música mineira da geração do Clube da Esquina. Pessoal, olha só com quem eu estou ao lado de Grace Janoukas. Este sábado é o último dia para conferir o espetáculo Grace em Revista, que comemora os 40 anos de carreira de Grace Janoukas. Na sexta-feira, 29 de outubro, o compositor Antônio Villarroa apresenta o show Trilhas Sonoras, em formato híbrido, com transmissão ao vivo e público presencial. No repertório, canções do autor criadas para trilhas de filmes, novelas e peças de teatro, além de músicas de outros compositores. E o Porto Alegre em cena está com uma intensa programação. De segunda a quinta, é possível assistir ao espetáculo paulista Altamira 2042. Na quarta, tem a performance Coês. Na quinta, é a vez de Delamancha, que mescla em sua linguagem as técnicas de teatro, contação de histórias, teatro de sombras, canto, dança, música e manipulação de bonecos. Talvez ele tivesse razão. E na sexta, tem Quase Corpos, uma versão livre para a peça Craps Last Tape de Samuel Beckett com a interpretação de Paulo Flores. Nada mais a dizer nem um pio. O que significa um ano agora? A gente encerra o Estação Cultura de hoje com um vídeo de Hipnagogia de Gabriela Leri. A música faz parte do álbum Arquipélago. E nós nos encontramos na próxima edição do Estação Cultura. Tchau, tchau. Até lá. Quantos dias mais vão se passar até que eu possa te ver sorrindo, eu te espero no lugar Onde eu sempre estirei te assistindo Quanto tempo mais vou suportar? O meu corpo todo se eu não posso nem te ver se eu não posso nem te ver se eu não sei se sonhos que eu sou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau. E aí O que é isso?